O Internacional que está muito próximo de anunciar o seu primeiro reforço para 2023 e é o meio campista Igor Gomes, jogador que atua no São Paulo. No vídeo de hoje eu vou te falar os detalhes que separam o Internacional deste jogador. Além disso, também eu quero te trazer informações sobre Jean-Lucas. Meia, que atua no Mônaco da França, que também tem um outro clube do futebol brasileiro que está interessado nesse atleta. E eu quero te explicar como está essa situação desse jogador e se o Inter já fez proposta, como o Inter está aparecendo na negociação pelo Jean-Lucas. Além disso, também eu quero te explicar a situação do Vanderson, que deve ser comprado ainda nesse mês de dezembro e assinar um contrato de maneira definitiva com o Internacional. E além disso, também eu quero te falar sobre o Pedro Raul, que informou a direção do Internacional sobre o seu futuro no futebol brasileiro. Então, só antes a gente começar esse vídeo. Roda a vinheta! Boa tarde, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo! E só antes a gente começar, não esquece de deixar já o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez nas pessoas. Ajuda muito no desempenho, na performance do canal também, quando tu deixa o teu gostei. Se tu tá cheirando aqui pela primeira vez ou se tu ainda não se inscreveu, aproveita e inscreve no botão vermelho que aparece logo aqui abaixo. Além disso, também eu quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Antivo Ultra que tem o melhor estimulante pra você, que é teu melhor na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de quatro dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo e clica e compre agora mesmo o Antivo Ultra, com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos então abrir com as informações do Internacional no dia de hoje. Hoje eu quero começar aqui falando sobre o Vanderson, porque o presidente Alessandro Barcelos, uma entrevista recente que deu para o Doso da Bola, explicou a situação de compra desse jogador. O Vanderson tem um contrato com o Inter até o dia 31 de dezembro desse mês, ou seja, daqui a 30 dias encerra o contrato do Vanderson. A direção tem um passo fixado junto ao Corazão do Arda Rússia para efetuar o pagamento de 4 milhões de euros. E o presidente Alessandro Barcelos disse que vai pagar esse valor ao Krasundar ainda nesse mês. E ainda nesse mês, de acordo com o presidente Alessandro Barcelos, o Vanderson assinará um contrato de maneira definitiva com o Internacional, contrato que deve valer por quatro temporadas, tá? Ou seja, o Vanderson vai assinar o contrato com o Inter de quatro anos, ou seja, vai ser um jogador aí que vai ficar ainda, teoricamente, por bastante tempo no Internacional, tá bom? Podem ficar tranquilos contra essa situação, a gente sabe que demorou muito para o Inter comprar o Vanderson, ainda não comprou de maneira, ainda não está anunciado de maneira oficial ainda essa compra, mas de maneira extra-oficial, teoricamente, já dá para dizer que o Vanderson é um jogador do Inter para a próxima temporada, tá bom? Passando para mais informações, eu quero te falar aqui sobre o Pedro Raul, atacante, que foi a vice-artilheira desse Campeonato Brasileiro pelo Goiás, e é um atleta que está de saída do Goiás, já se despediu lá da equipe goiânia, e pertence ao Kashima Rei Sol do Japão, onde, para comprar o Pedro Raul, teria que agar com cerca de 15 milhões de reais. Esse valor, nesse momento, existem alguns clubes no futebol brasileiro interessados no Pedro Raul, como Grêmio Internacional, Vasco da Gama, Botafogo, são alguns dos clubes que estão interessados nesse jogador. Só que o Pedro Raul já avisou esses clubes que estão interessados que ele irá decidir o seu futuro só a partir de janeiro. O atleta vai tirar, né, e está tirando férias nesse mês de dezembro, a gente sabe que, por exemplo, o Inter se reapresenta no dia 14 de dezembro, ou seja, ele poderia vir para o Internacional apenas depois do início e da metade da pré-temporada do Internacional, inclusive do final da pré-temporada, porque a pré-temporada do Inter termina antes do ano novo, só para vocês terem uma ideia. Então, é um atleta que só quer fechar com o clube depois, né, só no próximo ano, só a partir de janeiro. Além disso, ele sonha com uma possibilidade de atuar no futebol europeu, uma possibilidade muito remota, porque até esse momento não chegou ainda nenhuma proposta oficial para esse jogador, e ainda não chegou nenhuma sondagem concreta ainda para esse atleta, ou seja, ele deve continuar no futebol brasileiro na próxima temporada. Porém, nesse momento, é sim um jogador que, nesse momento, só quer decidir o seu futuro a partir de janeiro. Isso a direção do Inter não vai ficar esperando. Ela não vai ficar esperando até janeiro, por exemplo, o Pedro Raul decidir o seu futuro, que pode ser para o Internacional ou não. A direção vai ir atrás de outros homens. Mas a direção quer trazer um camisa 9, todo mundo sabe disso, que a direção segue interessada em trazer um camisa 9 para a próxima temporada. Existem nomes que estão no radar da direção. Antes disso, por exemplo, a direção pretende continuar dando chance para o Alemão, para o Brian Romero e também para o Mikael, mas a direção quer trazer um quarto nome para essa temporada, tá bom? Bom, passando para mais informações agora, eu quero te falar sobre a situação envolvendo o meio-campista Jean Lucas do Mônaco. Jogador que já esteve na mira do Internacional há mais de três janelas de transferências. No começo desse ano, na metade desse ano, no meio lá do ano retrasado, lá em 2020 ainda, o Jean Lucas, quando tinha chegado no futebol brasileiro, já estava na mira do Inter. Então, é um jogador que tem um certo interesse para o Inter e já é um sonho antigo da direção do Internacional. A gente sabe que além do Inter, o Santos também está interessado nesse jogador. A gente sabe também que o Mônaco, que é o clube detentor dos direitos econômicos Jean Lucas, teria feito uma possibilidade de troca entre o Johnny e o Jean Lucas, algo que o Inter não quer nesse momento, em função de o Johnny e o Inter só querer uma venda por esse atleta para conseguir bater a merda orçamentária da próxima temporada. Só que nesse momento, a negociação com o Jean Lucas é considerada muito difícil. Por quê? Porque o atleta não quer voltar ao futebol brasileiro. Aqui eu estou te trazendo uma informação exclusiva, que o jogador não tem interesse em voltar ao futebol brasileiro. Ele quer continuar na Europa, ele quer continuar jogando no futebol europeu. Inclusive, até o momento, não recebeu nada concreto ainda da Europa. Existem, por exemplo, sondagens do futebol da Arábia Saudita, algo que ele não deseja nesse momento. Assim como ele não deseja retornar ao futebol brasileiro, porque ele não teria um holofote tão interessante, pelo menos de momento. Por isso que o atleta quer seguir na Europa, mas ainda não chegou a nada concreto. Está certo, se não chegar absolutamente nada para o jogador, pode ser realmente sim que ele se transfira e retorne ao futebol brasileiro. Mas a tendência de momento, que eu tenho para passar para vocês, é que esse atleta deve continuar na Europa e não deve ser reforço do Inter para a próxima temporada. Passando para a última informação desse vídeo, eu quero te falar aqui sobre muito próximo, para não dizer que 90% de chance do Igor Gomes ser um novo reforço internacional para 2023. O que falta? Vamos dizer aqui, a gente sabia já o que tem. Mas o que falta para o Igor Gomes ser reforço do Interacional? Primeiro, para quem não sabe o que está acontecendo, eu quero dar um contexto para vocês. O Igor Gomes é um meio campista do São Paulo de 23 anos, que tem contrato com a equipe São Paulina até dia 30 de março. Falando ali, é um jogador que tem contrato ainda, por exemplo, até março, até o mês 3. Já pode assinar um pré-contrato, já pode ser de maneira gratuita da equipe São Paulina. O Inter está muito perto de assinar um pré-contrato. Inclusive, vários jornalistas já informam essa informação. Só que além disso, além de assinar um pré-contrato, só poder ter esse jogador a partir de março, o Inter quer uma liberação imediata, já para ter esse atleta, já para a pré-temporada. E o que a direção está fazendo e está negociando com o São Paulo? Uma liberação de maneira imediata, uma rescisão por parte do Igor Gomes, que era algo que eu já vim informando para vocês. Só que um dos atletas que devem, podem ser envolvidos na troca pelo São Paulo, é o David. O David, que é um jogador que o Rogério Cine gosta muito, e o São Paulo está interessado para a próxima temporada. Ou seja, a direção do Inter quer unir o útil ao agradável. A direção quer se livrar do David, quer se livrar do custo do David. E o São Paulo está interessado nesse jogador e pode dar já, de maneira antecipada, o Igor Gomes. Ou seja, a direção unir o útil ao agradável. Vai dar o David por uma temporada de empréstimo, com o passe fixado, e vai pegar de maneira gratuita o Igor Gomes. Ou seja, é um negócio que a direção está arquitetando. Nesse momento, o que falta para esse atleta ser o jogador do Internacional? Falta o São Paulo aceitar essa proposta, a tendência que aceite. O Inter com o jogador está basicamente tudo fechado, falta ele chegar em Porto Alegre, realizar os exames médicos, toda aquela burocracia, para depois poder assinar o seu contrato e aí sim, virar novo reforço internacional. Mas se eu fosse falar para vocês hoje, o primeiro jogador que está mais perto de virar reforço do Inter para o 23, esse jogador é o Igor Gomes, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero ter gostado. Volta logo mais suas informações, deixa o seu gostei, se inscreva no canal e ativa também o sininho de notificações. Volta logo mais, valeu, falou e fui!